Eu vou te larar a dor, eu vou cair no bloco Sante é minha mãe de uma boa, minha mãe de uma boa A mãe de uma boa, a mãe de uma não dá prazer Minha mãe já sai, mamãe Já vai tudo comigo de festa, já não vai a cabeça Aonde não vem na praia, de que não vai me sem pressa Ela diz que eu tô muito, pai, não quer gostar Quando está dentro do Jardim, do que me adora, o que não vai? Eu vou te larar a dor, eu vou te larar a dor, eu vou te larar a dor Eu já vou te larar a dor, eu vou te larar a dor, eu vou te larar a dor Vou ralar no animal, mas acho que é muito zero Ela diz que está em um cubico, venga, não fica com medo Já falaste com o antigo, esta clima é o mal, nossa vida é o tiro Ao inteiro, vou tirando na lua de geral, eu já tenho a doradinha Mas eu fiz a no cordeiro, eu tenho o controle da minha Se o cordeiro tem o aspecto, a fulana não é minha Pois dá confusão, eu digo, a vida é que não é minha Não teremos colusão, teremos a estatoria Pela vida que eu tô muito, pai, 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 pai Eu vou te larar a dor, eu vou te larar a dor, eu vou te larar a dor Eu vou ta alimentar os pólitos, já lembra o que eu tô com medo E ainda tem öğret a dor, eu vou te larar a dor, eu vou te larar a dor Eu vou te larar a dor, eu vou te larar a dor, eu vou te larar a dor Eu vou te larar a dor, eu vou te larar a dor, eu vou te larar a dor Eu treino o novo homem, tá ganho, eu vou te larar a dor Derrubate Rechts ao marmão, é que a gente não geniu meu Música 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 Música